E aí, turma boa, beleza? Bom dia, estamos por cá na Feira do Fundo de Arapiraca. Hoje o negócio está movimentado aqui, ó. Hoje a feira está movimentada. Porta abraça toda a turma boa da Nóvel da Católica Original. Tudo em adubo para a sua propriedade com o melhor preço possível. Bravo Proteção Veicular, a melhor que há. Seu veículo em boas mãos. Padrão Autopartes. A sua loja especializada em elétrica, faróis e muito mais. Cuida, beleza? E a turma boa, lá de Cana Ficha de Cipriano, meu amigo, Netinho Pastura Agro, Comercial e Madeireira Pastura. Lá você tem preço, tem qualidade, tem promoção, atendimento, show. Tamo junto, nego velho, chama. E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Tamo na Feira do Fumo aqui em Arapiraca. É de vocês esse, Jaldo? A conta aqui, Jaldo? R$ 34,00. Olha, R$ 34,00. Fumo velho, olha aí, ó. Fumo bonito, certo? É a primeira, Josuã. Ó, seu Berão. Josuã está ali. Josuã os mancham cansado, seu Berão. Ele está cansado aqui, desanimado. Se anima, Josuã, se anima. Se anima. Mas mesmo assim, eu vou mandar a senhora Elenio e o Berão lá. Ele levou muito o fumo. É, ele está trazendo fumo para a feira, aí desanimou. Ele levou muito o fumo. Grande. Atravailada é grande. Olha aí, ó. Bora, senhora Elenio. Bora, seu Berão. Ô, o Josuã está cansado. Bora, Jaldo. Bora, bora. Cuida. Olha aqui, mais umas bolinhas aqui, ó. Certo? E é isso aí, pessoal. Isso aqui é um fumo intermediário. Mas vamos dar uma voltinha aqui na feira para o meu amigo Gilvanildo Vieira, meu amigo Cido, na Lagoa Grande dos Basílios. Essa galera boa aqui, sempre está na atividade. E aí, irmão, beleza? Joia. Olha, vamos rodar para o carro. Olha aí, ó. Dindim. Munguzá. Top. Olha. Vamos arrumar as bolinhas aqui, ó. Certo? Olha para cá. Que bola de fumo bonita aqui. Olha a qualidade. E aí, chefe. Beleza? Bom dia, irmão. Tudo bem? Quanto? 30 reais. 30 reais. Ah, certo. Olha aí. Eu já vi fumo bom de adubar ontem na folha miúda. Certo, Felipe? De adubar. Já bom de adubar, já. Todo sabidinho. É, rapaz. Os cabas estão começando logo cedo. Fumo de irrigação novo ali. Fumo de irrigação novo, senhor Luiz. Olha ali. Deixa eu olhar. Olha ali, ó. Vamos olhar ali, ó. Olha. Está vendo aí, pessoal? Nossa, a feira do fumo. Feira do fumo. Olha aqui, uma bolinha de fumo nova. Olha aí. E aí, meu? Beleza? Quanto é esse fuminho? A quanto? Foi vendido de 15. 15 reais, olha. Novo que ano. Novo, novo, novo. É isso aí. É fumo de irrigação, mas recebeu a chuvinha do inverno. A qualidade já muda, já melhora um pouco. É? Chama na bota e puxa no rabo do boi, que a pegada é essa, menina. A feira do fumo veio ali. 15 reais o rapaz vendeu. Fumo novo. Olha aí, pessoal. 35 reais. Fumo velho, certo? Fumo velho. Aquela bolinha que a gente mostrou é fumo desse ano já, hein? Esse aqui é fumo velho. Fumo forte, ó. Esse então, para três anos. Olha. Para três anos já? É. Vou tirar aqui só uma pelezinha para vocês, ó. Quem é cheiroso é ele, hein? Olha para cá, ó. Fumo velho. Fumo velho. Ele está assim, pessoal. Nessa tona cinzentinha assim, ó. Que está guardado e a frieza. Aqui passou no sol, virou ele e já muda a cor. Olha aqui, ó. Quando tira uma cordinha aqui, aqui mostra por dentro. Olha. Será que tem fibra? Essa é a primeira. Essa é top de verdade. Qual é a região? Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa. Terra boa. Jóia, jóia, jóia. Obrigado, chefe. Tenha um bom dia. Para você também. Olha aí, pessoal. É a feira do fumo de Arapiraca. Olha para cá. Mais outras bolas de fumo aqui, ó. Certo? É nesse patamar. Trinta, trinta e cinco, vinte e oito. De todo preço tem. Certo? Todo preço tem. Olha. Está vendo, Cidro? A bocada é essa. Cidro lá no Mercadinho Lagoa Grande dos Basílios. Meu amigo Flávio da Areia lá no Novo Rio. Seu Noel lá nas Guariba. E o outro amigo, Cidro, Flávio, que eu esqueci o nome. Mas um abraço aí para essa galera boa que curta o canal. Tem a vida na roça que nós temos por cá. Certo? Olha para cá mais umas bolinhas. E aí, irmão, beleza? Aqui há quanto? Trinta reais. Trinta reais. Olha, pessoal. Trinta reais fumo velho. Certo? A qualidade bonita de verdade, ó. E o cabra vendeu ali fumo novo de quinze reais. Quinze reais. Enroladinha ali, ó. Bola de fumo novo. De irrigação, né? Que de tempo não é. Olha, vendo aí? É, pessoal. A pegada é essa. É? Olha. Marro outras bolas de fumo novo aqui, ó. Primeira. Bom dia. A conta dessa fumo... Ei, já. Primeira. Você não é fazendeira? É nada. Fazendeira Josivan. Não. A conta aqui? Você quer um fazendeira, senhor. Fumo novo ali. O cabra vendeu de quinze. Olha. Aqui é fumo novo também, ó. É. Mas isso aqui é trinta. O champé de couro... É. Está parecendo o Luiz Gonzaga. É. Só falta a sofona, né, Zílio? É, só falta. Eita, Jesus amado. Olha. É isso aí, ó. Fumo novo. O Josivan estava deitado. Estava deitado. Fumo velho é trinta e cinco. É, fumo velho é trinta e cinco. Agora, fumo novo a gente viu ali, né? Nesse patamar. Olha. Chegando fumo novo hoje, dia seis de maio de dois mil e vinte e quatro. O negócio está adiantando o passo. Bora, sem terra. Cuida. E aí, Nigo? Primeiro. Bom dia. A conta aqui, meu irmão. A conta vendeu de 25. Vendeu de 25. Muito bem. Certo. Olha, pessoal. Esse é um fumo intermediário bom. Uma qualidade bonita. Como vocês podem ver aqui, um fumo sadio. Certo? Um sadio. Uma enrolaçãozinha dargadinha, como a gente chama. Sim, parecendo fumo de pé, né? Mas não é fumo de pé, né? É um fumo enrolado normal. É verdade. Depende do tamanho da folha do fumo, né? Jóia, jóia. Beleza, beleza. Está vendo aí? De vinte e cinco reais. Show de bola. É a feira do fumo da nossa querida Arapiraca. Hoje é segunda-feira. Dia seis de maio. Vamos mandar o seu filmar melancê do Amalê. Vamos vender melancê do Jajá, mano. Olha aí, ó. E aqui é quanto? Trinta e dois. Trinta e dois. Tu viu ali o carro vender fumo novo de quinze contas? Ali, uma bolinha de fumo novo. Uma bola que estava no carro ali. Ei, quinze reais. E aquela ali o carro quer vender também. Tem que ter muito, né? O carro vai botar três bolas de fumo no curador para estar mexendo. Aí não adianta. É isso aí, pessoal. É a feira do fumo aqui de Arapiraca. Hoje é a feira movimentada. Certo? Olha. Melancia mel tem na feira também, ó. Olha para cá, ó. Cuida. Quem quer comprar melancia, vou rir para cá. Aqui na feira do fumo é assim. Até a melancia você encontra. Certo? Olha. Aqui é uma pelezinha aqui, ó. A pé do fumo, como a gente chama. Olha. Rendo pé com capa. Isso aqui o pessoal compra. Faz o mesmo trabalho que é feito com a bola de fumo. Certo? Renzinha, torra e bota para arreirar. É, turma boa. É Arapiraca. Feira do fumo todas as segundas-feiras. Olha ali, ó. O carro levando a bola de fumo. Fumo novo, ó. Fumo novo. O cara gosta de trabalhar logo cedo, né? Para curar fumo. É nessa pegada. Olha aí, ó. Olha aí. Seu Zé, seu Zé. Seu Zé Bahia não está comprando fumo novo, ó, seu Zé. O carro abarrado é topado. Olha aí, ó. Está certo. Tem que mexer com tudo. Essa aqui é a realidade. É fumo novo, é fumo velho. Tem que trabalhar com tudo. O carro que mexe com a lavoura, ele tem que mexer com tudo. Ali tem umas bolas de fumo ensacadas. Vamos olhar que fumo é aquele. Olha aí. Certo, ó. Trinta e dois reais o amigo vendeu aqui, ó. Certo. Mas a gente sabe que é até trinta e cinco que tem, né? É trinta e cinco. Ó. Cinco bolinhas aí. Cinco bolinhas. Agora, olha a qualidade do fundo também. Olha para cá, ó. Está vendo, ó. Eu vou arrancar aqui só para... Olha. Cheiroso, vizinho. Cheiroso, cheiroso. Primeira, trinta e dois reais. É vendido o fumo, ó. Já foi vendido, já. Eu sei. Top de verdade. Top de verdade, ó. Certo. Cinco bolinhas. Cinco bolinhas aí. Estou tudo embaladinho no plástico para não levar poeira. Cuida. Vamos sair daqui que o pessoal vai pesar o fumo. É. Olha aí, ó. Chama na bota. E fumo novo foi vendido aqui hoje de quinze reais, meu filho. Quinze reais. Seu natalista. Pega aí. Primeira. Tudo em ordem. Seu natalista tinha que comprar umas bolinhas de fumo novo agora para ir curando já? Tenho. Se tiver preço, né, seu natalista. Se tiver preço. É verdade. Para vender de trinta e cinco eu compro. É. Olha aí. É verdade. Se tiver o comprador... Não, é safra nova agora que estão comprando. É safra nova de trinta e cinco. Quem tiver... Olha. Porque eles pensam que eu compro uns três milhões de quilos. Olha, seu natalista, o irmão e seu mudito do poico. Eita, seu natalista, o rei topado. Mas é aí, pessoal. A gente... Aqui é o nosso amigo na feira. Sempre brincando, se divertindo. Certo? E fumo novo foi vendido hoje de quinze reais. Quinze reais. Beleza? Seca na barca e a vida na roça. Tamo junto e misturado. Cuida.